Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a nossa dica vai ser sobre os cuidados que a gente deve ter com o chifre de viado porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvida também. Quando eu ganhei o meu primeiro chifre de viado, ele era bem pequenininho e eu sofri bastante até eu aprender essas dicas sozinhas, tá? Eu mudei ele de lugar umas 4, 5 vezes e ele não ia pra frente, ele ficou em mais ou menos um ano, o mesmo tamanhinho que ele estava. E aí quando eu acertei o local certo, aí sim ele começou a crescer e se desenvolver. Eu vou tirar daqui de dentro pra mostrar pra vocês como que eu cultivo o meu chifre de viado. Então pessoal, normalmente eu gosto de fazer assim, tem gente que gosta de colocar em madeira, perto de madeira, perto de pau podre, mas eu fiz um coquedama, o que seria um coquedama? Você pega musgo, faz uma bolinha, depois você passa ao redor um barbante pra ele ficar bem firminho como esse daqui, ó. E aí coloca o seu chifre de viado em cima. Eu coloquei também nesse cachepô aqui que a minha irmã fez pra mim, pra ele ficar mais bonito e eu deixo ele assim, ó, virado pra cima, tá? Porque aí ele vai segurar somente a umidade e não vai ficar encharcado. Se ele ficar muito encharcado, ele também pode apodrecer. Deixe então o seu chifre de viado em um local que seja bem sombreado, sem pegar o sol direto, porque senão vai começar a queimar as folhas e as folhas vão ficar feias. Inclusive vocês podem ver que esse meu aqui está tão bem que ele até está nascendo mais folhas aqui do lado, olha só. E nessa partezinha aqui de baixo, onde fica o coquedama, ele vai soltando algumas raízes e dessas raízes, ó, vai nascendo diversas mudinhas também. Essas aqui estão muito pequenininhas, então eu não vou retirar. Eu vou precisar deixar essas mudinhas crescerem um pouco mais pra poder retirar, senão elas vão morrer. Olha a infinidade de mudinhas que tem aqui, pessoal. Se o método de cultivo que vocês escolherem for igual ao meu, um coquedama como esse daqui, como que a gente vai fazer pra regar? Nesse pote aqui, pessoal, eu tenho água. Só que eu não gosto de utilizar água da torneira, eu utilizo água da chuva. Se eu não tiver água da chuva e precisar utilizar água da torneira, eu coloco a água dentro do pote e deixo esse pote em aberto por 24 horas pra evaporar todo o cloro. Porque muita gente acaba utilizando água da torneira, perde a sua planta e não sabe por que perdeu, tá? Pessoal, é excesso de cloro na água e as plantas não gostam de cloro. Então, na hora de eu regar o meu coquedama, eu vou supermergir ele assim dentro da água e esperar ele encharcar, tá? Esperar sair todas as bolhas pra ele regar todo por inteiro. Fez isso, eu já posso retirar ele daqui e deixar ele acabar de escorrer a água sozinho. Então, esse é o método mais certo que a gente pode fazer. Não pegue o seu coquedama e borrife a água, porque muitas vezes vai borrifar a água somente na parte externa e a gente precisa deixar ele todo úmido, do jeito que o nosso chifre de viado gosta. Eu vou deixar agora, pessoal, ele escorrendo um pouquinho antes de eu colocar ele lá no vaso. O vaso que eu tenho aqui, o cachepô, dentro dele eu tenho um pote. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês enxergarem bem direito. Olha, eu tenho um potinho aqui e nesse potinho aqui eu tenho um pouco de musgo e eu também tenho um pouco de casca de pinos e o fundinho já está furado. Então, se eu vier aqui e colocar o meu coquedama aqui em cima, todo o excesso de água que está saindo dele vai sair lá embaixo e vai ser eliminada, não ficando muito excesso. Senão, como eu disse pra vocês, vai apodrecer o chifre de viado. E uma vez por mês eu aplico esse adubo aqui, ó, que eu dissolvo ele conforme já está escrito aqui atrás na água onde eu vou molhar e aí quando eu for regar, eu já rego nessa água aqui, já dissolvido o nosso fertilizante. Se vocês não quiserem utilizar esse fertilizante aqui, que é um fertilizante bem baratinho, vocês podem escolher outro tipo de adubo também líquido pra vocês dissolverem na água na hora de regar o coquedama, que aí ele vai ficar mais bonito e também vai se desenvolver mais rápido. Esse daqui é cultivado nessa parte aqui, ó, bem sombreada, que não pega sol direto e além de tudo, toda vez que chove, vem essa calha que joga água nele. Então, esse daqui é um local ideal pra ele. Escolhe um local aí na sua casa que não pegue o sol, como eu disse pra vocês. E se for um local um pouquinho mais úmido, vai ser melhor ainda. As dicas de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero todos vocês no próximo vídeo.